Ingredientes para o café da manhã. Olha só, goma, queijo, ovo e requeijão. Agora vamos para o fogão. Na caçarola tu já espalha aí um pouquinho de azeite. Pode fazer essa belezura que é bom demais. Agora lança dois ovos aí nessa frigideira e dá aquela mexida marota. E hoje não tem pão. Resolvi fazer esse trem que é bom demais para alimentar as lombrinhas. Agora faz igualzinho quando nós vai para a praia. Vira de um lado, vira do outro até ficar bem tostadinho. E agora nós lançamos em cima dos ovos a tapioca, igual o chefe. E não tem problema não, com a mãozinha mesmo, porque nós é pobre, mas é limpinha. A origem desse trem eu não sei, mas é a paixão cearense. E agora vamos ajeitar esse trem com a pá para ela ficar bem bonitinha. Agora como a mussarela está barata, taca ela aí por cima, porque eu quero deixar essa tapioca com gostinho daquelas que a gente come lá nas tapioqueiras. Tá igual? Tá não, mas é bom. Agora delicadamente nós vira a tapioca. E agora deixa eu dar uma douradinha. E faz um favor de me seguir, porque eu não sou chefe não. Mas eu faço um trem bom demais também. E agora sem muito trololó, lança aí o requeijão. E eu não vou contar que estou usando requeijão Betânia não, porque eles não me patrocinam. E agora para fechar o dia, vamos fechar a tapioquinha também. E agora se você gostou, me segue aí para mais receita.